A CIDADE NO BRASIL Não faz brotar o amor e a amantes Porém, se essa canção Nos toca o coração O amor brota melhor que antes Qualquer canção de dor Não basta um sofredor Nem serve um coração O resgato Porém, ainda é melhor Sofrer em dó menor Do que você sofrer Calado Qualquer canção de bem Algum mistério tem É o grão É o germe É o gem Vem na chama E essa canção também Corrói Corrói Como convém O coração de quem Mãe 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 Mãe